O vídeo de hoje vai ser no interior de São Paulo, região do Vale Histórico. Vou dizer para vocês que nós estamos de passagem lá, vamos atravessar a cidade e vamos ver as novidades da cidade. Uma cidade pequena, uma cidade encantadora, um vídeo bem rapidinho, um vídeo gostoso, vale muito a pena conferir. É isso aí pessoal, eu vou manter no Corpitcho aqui, Rio de Janeiro, essa brisa maravilhosa, cidade maravilhosa, né? E vocês ficam com o vídeo aí, é o que tem para hoje. Brother que é nóis, é nóis que é nóis, fui! Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo uma novidade para vocês. Vocês viram aí a chegada aí, né? Vocês viram aí o fogo no início aí, né? Nós estamos aqui no município de Areias, interior aqui do estado de São Paulo, região aqui do Vale Histórico. E nós vamos mostrar para vocês aqui pessoal, as belezas aqui da região, tá? Nós vamos atravessar ali a parte urbana e a gente já tem, a gente já gravou vídeo aqui na região, só não tem muito tempo, deve ter uns dois anos que a gente passou aqui. Então nós vamos atualizar aqui essa região aqui, vamos ver se tem alguma novidade. Como a gente está passando por aqui agora, não está nada, a gente está registrando aí as novidades, né? E hoje o dia está bonito, o céu está encantador, nós estamos descendo aqui, estamos aqui na rodovia SP-068, rodovia deputado Nesrala Rubins. O nomezinho bem diferenciado, tá? O nomezinho... A gente não está acostumado, né? Ver o nome desse tipo com tanta facilidade, né? Então nós vamos seguindo aqui, nos próximos 3, 4 minutos a gente já vai estar na parte urbana do município, tá? E aí vocês vão poder visualizar aí as novidades aqui da região, comparado ao vídeo anterior que já passamos por aqui, tá? Então vamos avançando aqui, essa daqui, ó, quilômetro 1, já vamos pegar ali a rodovia dos tropeiros, tá? É o portal de chegada da cidade ali também, né? Olha aí. Areias. Município de interesse turístico. É, isso aqui é um município de interesse turístico. O turismo aqui é mais turismo rural, né? Cachoeiras. É, mas na parte rural, a parte urbana da cidade, ela é bem pequenininha, tá? Tem aí, ó, hospital em Areias, daqui a 1,5 quilômetro. O portal de entrada da cidade. Passando aqui pelo portal. Alguns chamam de pórtico, né? Olha lá, seja bem-vindo. Uns chamam de pórtico, outros chamam de portal. O sul vai muito da região de onde você é. Então vamos aqui, vamos seguindo aqui. Aí, ó. Eu amo areias. Deram a revitalizada aqui. Não tinha esse eu amo areias aqui. Tá? Não tinha. Aí, SP-068. Sentido oeste. Já estamos chegando aqui na parte... Parte urbana. Aí, perímetro urbano, areias. Seguindo aqui. Rapaz, choveu aqui recentemente. Olha o rio, como é que tá cheio? Bem cheio, hein? Visível. Aqui faz parte da estrada roja. A estrada real, hein? Veio ali o símbolo ali, na plaquinha marrom. O símbolo da estrada real. Também faz parte da estrada real. Já estamos aqui na parte urbana. Não tenho informação de bairro. Vamos visualizando aqui as belezas. Aqui parece que o tempo não passa, pessoal. Anos e anos e anos e anos e a gente passa aqui. Pelo menos aqui a chegada aqui tá tudo igual, né? Parece que o tempo aqui... A cidade tá parada no tempo, coisa parecida, né? Interessante. Tem uma mecânica aqui. Começando a mecânica. Nós estamos de passagem aqui, pessoal. De passagem aqui. Vamos registrando pra vocês aí as belezas da região. Esse vídeozinho vai ser bem curtinho. Tá? Aqui lá o 246. Quando eu ver os tropeiros. Ó, tem aí a paradinha. A paradinha do Chopping, rapaz. Ah, isso aí já é inovação, hein? Não tinha essa paradinha do Chopping, não. Vamos avançando. Ah lá, tem um Cristo Redentor lá em cima do morro. Que não me lembro de ter visto. Aquele que não tinha. Vou até comparar em cima do vídeo anterior. Pra gente ver se tinha aquele Cristo Redentor em cima do morro lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Aquele que por conta das casas vocês não estão vendo, não. Mas tem um Cristo Redentor em cima do morro. Ah lá, Centro Histórico de Areias. Chegando agora aqui no Centro Histórico. Igreja do Bom Jesus. Só a arquitetura aí do século passado. Isso aqui realmente é uma volta no tempo, né? O Vale Histórico de Areias. Aqui a gente tem a Casa de Cultura. Casa de Artezanato. Artezanato. A Dega. A pousada ali atrás, na rua de trás. A igreja, né? Já tá sendo montada aqui, ó. A estrutura pro Carnaval. O Amirante do Cristo. A estrutura do Carnaval aí tá sendo montada aí, pessoal. A residência de Monteiro Lobato. Solar Imperial. Tem bastante plaqueia marrom aqui na região. E bastante ponto turístico aqui, ó. Hipólio da Ana, Hotel Santana. Aqui à direita aqui vai pra Prefeitura. Escola Barão. Vamos seguindo aqui com a tranquilidade. Posto de combustível. Solveteria. Aqui tá, ó. Na plaqueia marrom aqui, tá dizendo que tá a Figueira Centenária aqui na nossa direita. Pousada Esperança. Tudo isso que eu tô falando tá na beira da rodovia, pessoal. Aqui tem a Casa do Artesão aqui. Casa do Artesão de Areias. Planificadora. Planificadora aí. Aí, ó. A 8 quilômetros nós temos o Mirante da Revolução. Portal da Bocaína. E o Parque Nacional da Serra da Bocaína tá a 22 quilômetros. Tudo aqui, pertinho daqui. Tá? Vamos avançando. Vamos avançando. Colégio aqui, né? Colégio aqui na... Na nossa esquerda. Colégio Carvalho Neto. Como nós não desviamos nem para a direita nem para a esquerda, já estamos deixando aqui a parte urbana. Tá? A cidade não gira em torno da rodovia. A cidade não é apenas a rodovia, não. Tem ruas para direitas e tem ruas para a esquerda, tá? Então, é porque nós estamos apenas de passagem e a gente não desviou. A gente só atravessou a cidade literalmente. E já estamos chegando aqui na parte urbana, na parte rural. E você que chegou até esse ponto do vídeo aí, deixa o likezinho aí, pessoal. Deixa o likezinho aí. E daqui a um ano ou dois a gente volta aqui de novo e registra de novo a condança aí. Tá bom? Quero desejar para vocês aí um forte abraço. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês aí nas suas... Devido às profissões pessoal, profissional, emocional. São José do Barreiro, 20 quilômetros, Arapilho, 48, Bananau, 67. Diretamente aqui do município de Areias. Finalizando mais esse vídeo com chave de ouro. Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região. Porque eu estou indo nessa. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto